E aí galera, beleza? Bora lá então, mas morra de ferro, hein? Iron Keep, depois de fazer minha luta aqui eu tô com meu anel que aumentou meu dano físico da espada, velho, Ring of Blade. E já vou tá voltando aqui com meus escudos, aliás, meu escudo, né? E com a minha luva de Paromance, que eu vou tá usando agora também. E tem a flecha também, né, velho? Por enquanto, vambora, vambora. Vou matar esse cara aqui, porque se eu andar ali, ele vai me seguir. Então, vamos dar porrada nele, velho. Aí, ó, morre aí, ó. Infeliz. Me deu um pedaço da armadura dele, velho. Armadura do Capitão Alônia, o Capitão Gancho. Esses bichos aqui eu gosto de matar o segundo, pra não deixar ele quebrar essa ponte. Eu dou uma nele aqui, tá vendo? Já deita ele, olha pra trás. Cadê o outro? Tá, porra, tomei. Mas acertei o dano nele. Aí, beleza. Aí a ponte fica belezinha. Aí nós vai e volta se nós quiser. E ele ainda me deu um elmo encoraçado. É um pedaço da armadura, velho. Eu vou vestir de tartaruga. Que dia. Chega aqui, galera. Esconde aqui, porque senão vocês vão tomar flechada no toba. Mas o cara saiu dali. Cadê o cara, mano? O arqueiro saiu. Ele veio atrás de mim, velho. É ele aqui. Eita, porra. Deixa eu esconder. Eita, cacete. Tô fazendo uma bagunça aqui. Vai tomar porrada, velho. Vai tomar Capitão Cavernada na cara. Beleza. Por enquanto, galera, a gente primeiro... Vai tá explorando essa parte. Eu vou tentar... Eu sou horrível pra pegar esses tatuzinhos. Quer ver? Ei, meu Deus do céu. Sem flecha, PD. Olha, velho. Mas que vergonha que você me faz, Rafael. Troca a flecha de lado, meu filho. Era pra me ter tirado com o botão de... Eita, porra. É o jogo me trolando, velho. Olha, velho. Esqueci de puxar a alavanca. Puxando essa alavanca aqui. Os bichos caem tudo dentro da lava ali. O PD foi andar lá. Agora a tataruga vai vir mim. Estripar eu, velho. Não tem problema. Vamos usar o Dual Caverna nele. Aí, ó. Tá aqui não, neném. Bom, galera. Tem esses fogos aqui. A gente vai dar um jeito de estar apagando esses fogos aqui. Pra estar explorando essa área tranquila. Antes eu vou dar duas porradinhas nesse cara aqui. Pra jogar ele lá embaixo. Que não deu certo. Então eu dou a terceira pra matar. Deixa eu tomar sangue aqui. Porque senão eu vou acabar morrendo. Tem um outro aqui embaixo. Aqui a gente vai estar dando umas flechadas nele aqui. Dá pra mim dar duas e fugir. E ele vai atirar e vai pegar na quina ali a flecha dele. Aí na hora que ele acerta. A quina do bagulho eu volto. Dou mais duas. Escondo de novo. Ele vai atirar e aí vai até matar, né, velho. Tem... É, ué. Malandro é o gato que dorme no teatro pra não pagar aluguel, xará. Tem item aqui. Vamos pegar o item. Grande alma do soldado sem nome. É o soldado que esqueceu o nome. Ou então esqueceram o nome dele. Ou nunca teve nome. Vai, sabe? Eita porra, acerta é perder. Caramba, mano. Eu não jogo tão mal assim não, velho. Bom. A gente tem aqui. Essa escada. A gente vai estar subindo ela aqui. E vamos dar uma volta por cima, galera. Eu vou mostrar uma manha pra vocês aqui. Muito da hora. Esse baú já chega a me meter na porrada, velho. Então mostra esse saco pra outro, velho. Você viu o que o bicho fez ali? A posição que ele morreu. Ele me deu uma lança de raio. E um escudo. De drop ali. Uma lança que já vem com elemento de raio. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Vamos dar um rolê. Por cima aqui. Flecha grande destrutiva. 10 flechas. Beleza. Vou estar mostrando pra vocês aqui a lança. Que é legalzinho. Quem curte aí. Ele me deu a armadura. Essa pedaço da armadura. Eu falei que foi escudo, mas foi a armadura. Perdão aí. Que é aquela armadura da caveira. Do Dark Souls 1. Ele me deu a parte do tronco. E a lança que eu mostrei aí pra vocês também. Ela já vem com elemento de raio. Lembrando que raio pega a scale com quem tiver o pano do fé, hein galera. É muito importante olhar isso aí na hora de pôr elemento nas armas. Bom galera. Tem uma manha pra pegar as paradas lá embaixo no fogo. A gente... Eu habilito com a minha pedra de trava de farros aqui. Molho nessa água. E desço vazado por aqui, velho. Já que eu não tenho jeito de voltar, eu desço pulando aqui. Mas eu não vou estar mostrando dessa maneira. Porque é uma maneira meio... Que hardcore mesmo. Eu não tô falando que... Vocês não dão conta de fazer. Porque como os meus vídeos são focados pra iniciantes. Eu tenho que fazer de um jeito mais simples possível. Entendeu? Mas quem quiser fazer, usar a dica. Já tá aí a dica dada aí, velho. É porque reduz pra caralho quando a gente anda no fogo aquela... Aquela aguinha ali. E a minha luva... Ela... Se eu não me engano tá mais 3 ou mais 4 só. Então... O efeito do meu suor instantâneo que diminui... É... O dano que eu tomo quando eu ando na lava ainda tá pequeno. Não tá bom. Quanto maior a luva tiver mais upada, melhor. Menos dano você sofre. Quando você usa o suor instantâneo e anda no fogo. Então eu tô com esse problema aqui. Beleza. Matou esses bichos aqui. Tranquilo. Na tranquilita. Na manha. Quem não tiver flecha vai. Olha o tempero simplório. Tempero simplório é pra magia, velho. Porra. Tá atrapassando a quantidade de pedra que eu tenho pra... Baixar os milagres. É foda, mano. Porra. Porra. Tá aqui. Machado grande do Cavaleiro Negro. Que é o... Great Ultra Great Axe. Hein? Do Black Knight. Eu vou tá mostrando pra vocês aqui, velho. Machadão do Black Knight. Na Dark Souls 2. Faltou a armadura mesmo dos... Black Knight. Que porra, hein, velho. Foda. Tá aí. Pra galera. Eu não tenho atributos pra usar. Mas ao menos mostrar. Eu tô mostrando aí. Beleza. É... Vamos descer aqui. Descer com cuidado pra não cair aqui, velho. Pelo amor de Deus. É... Tem um item aqui embaixo pra pegar. Antes de preocupar com isso aí. Vamos preocupar aí pra cair na plataforma. PD. Tá aí. Olho de Orp vermelho quebrado. Que é pra fazer invasão. E tocha. Vamos descendo na manhita. Muita calma. Mas na verdade não tem nem isso. Eu vi na manha. Não dá pra morrer aqui, não, velho. Eu tenho um outro lugar pra pular aqui. Vou dar uma averiguada pra não ver se tem... Bicho nenhum. Tem um item aqui. Na verdade é um anel. Tem um jeito de tá pegando esse anel aqui. Tranquilo. É só tomar cuidado pra não pular dentro da lava. É um anel da serpente dourada. É um anel conhecidíssimo. Do Dark Souls 1. Que aumenta a chance de drop de itens. Tá aí. O anel dourado aqui. Não tinha visto ele. Caso não tinha visto. Tá aí aonde ele fica. Dá pra catar aqui de boa. Pular. Opa. Eu falei pra tomar cuidado. Eu mesmo quase que fui. Tem um cara vigiando aqui. Vamos dar um fim nele. E beleza galera. Pulando aqui. A gente vai ver essa fog. Que a fog a gente tá vendo ela do lado avesso. A gente tinha que entrar do lado de lá pra cá. Mas como eu usei essa manha aqui. A gente caiu do outro lado. E tá perto da próxima bonfire. Então vamos lá acender ela pra garantir. E a gente poder tá alternando de uma bonfire pra outra. Tomar muito cuidado com essas tartarugas aqui. Me deu parte da armadura. Porque é foda. Tem uma outra bem escondida ali. E se conseguir passar por essas duas tartarugas aqui. Que não é tão difícil. Vocês vão tá tendo acesso a fogueira de bonfire. Tomar muito cuidado com esse fogo. Que é só pegar um ponto cego do fogo. Que vocês estão tranquilos. É só ter calma. Corre e sobe essa escada aqui. E beleza. A gente já vai tá na fogueira. Vocês já repararam que tem uma alavanca que eu puxei ali. No meio da luta com as tartarugas. Vocês podem tá usando aquilo ali. De vez em quando fode você aquela parada aqui de cerca. Mas de vez em quando te salva também velho. Você pode tá usando aquilo pra cercar tartaruga. E ficar snipando ela do outro lado. Então se vocês que souberem usar aquilo ali. Vai ser muito bom pra vocês. Beleza. Acendi a fogueira. Puxei essa alavanca. Puxando essa alavanca. Vocês viram que... Essas cabeças de boi. Sei lá que porra que é aquela ali. Parou de cuspir fogo. Então agora a gente vai poder tá explorando o cenário com mais tranquilidade aí. E vou dar um rolezinho aqui. Vou voltar lá pra primeira fogueira. Beleza. Pra gente tá explorando com tranquilidade. Vai até ficar demorado. É meia hora esse vídeo aqui galera. Beleza galera. Morri. Oi PD. Sua mulher nasceu. Rolou. É velho. Tadinha. Mas não tem jeito. Não é porque eu morri ali velho. Acidentalmente mano. É porque eu fui de novo andar na lava. E esqueci de... Colocar. Usar. Boia. Usar o item velho. O aparomancia. Aí na hora que eu pisei na lava o bichinho... Uou. Oi. Então bora lá então. Vou ter que tá fazendo esse pedacinho aqui de novo. Tenho vontade de adiantar. Mas eu não posso. Eu não vou adiantar. Vou deixar o vídeo bem original mesmo. Ai. Desse jeito ele quebra aí. Olha a ponte junto. Bom que agora eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. O jeito certo de eu matar esse arqueiro velho. Eu dou um tiro nele. Ui. Eu dou um tiro nele. Não tomo um tiro nele velho. Deixa eu dar dois tiros nele e esconder aqui ó. Escondendo aqui. É um ponto cego dele. Tá vendo? Ele não consegue atingir vocês. Vocês esperem ele atirar. Ouça a mesma mãe que eu usei com aquele outro arqueiro. Porém. Em um lugar diferente. Agora eu vou puxar a alavanca assim. Direitinho. Agora eu vou mostrar o jeito certo velho. Foi até bom ter morrido. Vai que desce. É o Andam M10. Com as tartarugas pra dentro do fogo. Vou ver se eu acerto o tatu agora mano. Esse tatu velho. Eu não tenho jeito. Eu acho que até agora eu não consegui matar só um tatu no jogo. Tá vendo galera? Que agora não tem fogo. Então agora eu vou tentar derrubar ele. Não deu também. Ah caiu aí. Agora foi até bom ter morrido velho. Que agora eu tô mostrando o jeito certo de fazer a coisa certa. Tirando que naquela hora eu não tomei essa flechada aqui né mano. Mas tá de boa. Um pouquinho de paciência aqui pra matar esse bicho. De novo né. Vai fazer o que? Esse lugar aqui galera. É bem complicado. Eu recomendo aí altamente que... Que vocês... Estejam gastando todas as souls antes de... Vim pra cá. Porque aqui é foda velho. Vou... Dar uma nesse bicho aqui também. Agora eu vou bater com a mão esquerda nele velho velho. Toma aí. Quatro chapeletadas. O toba fora. Bom. Vamos lá. Hora de dar atenção. É... Vou tentar pegar o item na lava cara. É... Agora é a hora. Vou ver aqui. Que que eu tenho pra equipar. Né. É... Lembrando que eu não tô muito preocupado em pôr a armadura. Mas até a defesa de fogo da armadura conta viu galera. Vou pôr um anel aqui que me protege contra fogo. Nem com o anel eu tava velho. Olha só pra você ver. O tanto de tonto que eu fui mano. Tá aí o anel do fogo. Vou dar umas roladas aqui na... Na... Pra quebrar esses jarros de água. E eu tá ficando molhado. Aumenta pra caramba a minha resistência aqui. Contra os fogos. E... Beleza então. Bora lá. Vamos ver se dá certo. Não é possível né PD. Não é possível. Já deixou o tatu fugir né véi. Deixa eu tomar pinga aqui de uma vez. Tem uns itenzinhos aqui. Eu vou pegar na vorte. Agora não véi. Bom beleza. Chegou aqui. Uso só hora instantâneo. Eu tô sob efeito dos jarros de água ainda. Porra usei dois nem caramba. Foi mal. É pressa apertando o botão véi. Tá vendo que o dano daí é bem reduzido. Eu morro. Se eu tentar pegar esse item aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou abrir o baú. Tomar dois flasks. Beleza. Vou pegar o item. Vou dar linha na pipa véi. PD safado mano. Tem que saber andar no fogo véi. Ele toma na pinga na hora certa. Tem um outro item aqui galera. Não esquece. Semente de fogo. Beleza. Vamos para novo de piromance. Aí sim hein. Tome cuidado com essas armadilhas aqui. Eu esqueci de falar delas. Se vocês pisarem nela. Vai foder velho. Grande alma de soldado. E joia de vida radiante. Essas pedras ali. Se vocês pisarem. Vai cair lava ali cara. Ah lá. Eu pisei em um agora. E. Pra vocês verem o que acontece velho. Mas foi sem querer que eu pisei. Não foi por querer não. E agora galera. Fazendo o caminho certo né. Antes tinha um item que eu peguei aqui. Só que eu morri. Então vou estar mostrando pra vocês aí. Qual que é o item. Se eu não me engano é uma espada. Vou estar mostrando aí. Obrigação do PD. É uma katana de aço negra. Então. Tá aí o item. Que eu tinha pego aqui. Antes de morrer. E. Tive que fazer uma ediçãozinha ali né velho. Pra estar mostrando pra vocês aí. Porque senão ia ficar pra trás. O bagulho não pode ficar pra trás né. Sem fogo. É outra ideia. Andar aqui né velho. Olha. Tranquilidade. Suavidade. Na nave. E bora lá então. Isso é cabeça de cavalo velho. Sei lá que porra que é de bode. Se foda. Eita porra. Eu tô tomando a porrada. Olha a cabeça do bode aí. Vai. Beleza. Vai pra lá tartaruga. Essas tartarugas é chatas pra caramba né velho. E eu tô usando a Dual Club aqui. Mas. Grande alma de soldado. Amuleto. Do. Manastério. Beleza. Bora lá. Eu tava falando do clube. Que eu tô usando o Dual Club. De vez em quando eu passo raiva. Nessas tartarugas. Imagina vocês aí. Vou tá virando humano aqui velho. Porque. Chega de ver essa mulher feia. Na verdade eu tava inseguro né. De morrer mais. Aí por isso que eu não cheguei a virar humano. Então. É. Eu virei humano aí. Tá aqui galera. É. Esse é o caminho normal. É. Esse aqui foi por onde eu pulei né. Dando a volta por cima. Aquela hora que eu peguei o. Machadão do Black Knight. Com certeza essa tartaruga vai tá aqui de novo. Vamos lá. Com essa. Isso aqui é a teta velho. Com essa parada do clube aqui. É a teta. Na verdade essas tartarugas não é difícil. O problema é quando elas batem no chão. Boneco da gente. Tipo uma tremida né cara. Fica meio que ruim pra atacar. Toma aí ó. Você quer me pegar de surpresa né. Danadão. Vamos pegar esse item aqui. Que é um arco. Que já vem com elemento de raio. Ou seja. Quem tiver fé. Vai ter scale nesse arco aqui. Porra a gente aqui pegou. Que eu lembro aqui. Já pegamos lança. Com elemento de raio. Arco com elemento de raio. Caramba. A lança tá ali. O arco tá aqui. Porra. Altas armas aqui. Nem Iron Keep. Com elemento de raio velho. Bom. Feito esse pedaço aqui. Que a gente fez até agora. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não tem nada. Ficou faltando a parte do sino né galera. E eu não tô afim de fechar o vídeo. Sem fazer a parte do sino não. E tem o boss também. Hoje a gente já pode. Fazer o boss aqui. Claro que não pode deixar. A parte lá de cima velho. Temos a espada do. Black Knight. Que é o velho. Mas ficou muito bonito aqui. Ficou muito mais bonito. Aqui no Dark Souls 1. E é óbvio que eu vou estar mostrando pra vocês aí né. Delay. Então. Vou voltar de novo aqui. Pra fogueira. Por isso que eu fiz. Questão de estar mostrando. Abrindo essa fogueira aqui. Eu fiz questão de estar abrindo. Essa fogueira aqui. Pra. A gente ter esses acessos aqui. Poder deslocar de um lugar pro outro. E ficar mais fácil pra conseguir. Explorar. O cenário aqui. Beleza. Voltamos aqui de novo. No começo velho. Vamos ter que matar esse bicho. De novo. Podia ter feito tudo de uma vez. Mas. Porra galera. Vocês não sabem a insegurança que é. Andar naquela lava ali mano. Pra pegar aquele item. Eu e. Do jeito que eu consegui andar. Voltar. Fazer. Perfeito. O que eu fiz ali. Pra estar mostrando pra vocês. É. É foda. Ó. Gostei ali. Pô. Foi feito moral ali. Foi foda hein. Véi. Rolou por dentro do bagulho. Não precisa pior nele o Yami. Bom. A gente não vai mais naquela área ali. A gente vai só abrir a puta. Deixa eu quieto. Fé da puta. Abrir a porta aqui. Com a chave de ferro. Que a gente pegou. Né. Vamos. Caralho velho. Olha onde que esse cara tá me acertando. Usa pedra de trava de fazer logo PD. Beleza. Vai abrir uma passagem secreta na parede aqui ó. Vamos bater nela. Que ela vai tá abrindo aqui. Pronto. Vamos sair daqui com o trem tá feio ali. O cara do arco quer. Quer espetar eu de qualquer jeito. Beleza. Subindo aqui vai ter um baú. A gente não vai precisar passar por ali. Mas lembrando que agora a gente. É. Simplesmente só retornar pra fogueira. E já dá o. Pera aí que eu vou falar do anel do quartzo do raio. Esse anel ele aumenta a defesa. Contra raio. Realmente a Iron Keep é um lugar bem focado em raio. E porra. Caramba. Beleza. Altas armas com o elemento raio. Anel. Que aumenta a defesa contra raio. Legal. Lembrando aqui. Eu comecei a falar. Interrompi. Pra explicar o anel. Eu vou acender mais essa fogueira. Que agora a gente não tem mais necessidade. A gente tá passando no meio daqueles bichos. Porque a gente acendeu as fogueiras. Então é simplesmente tá teleportando. Né velho. De uma fogueira pra outra. Dando até teleporte. Velho. Teleporte. Tem que esse bicho oferece pra gente uma Covenant. De proteção do sino. Aqui. E vocês vão estar sendo invocados. Pra defender. Esse sino aqui. Mas. Eu não curto muito a Covenant. Mas fica aquele treta da galera. E quem quiser. Meu Deus do céu. Que enrolo que ficou ali. Eu vou editar essa parte da luta ali. Eu vou dar uma adiantada depois aí. Beleza galera. Eu tava falando em respeito da Covenant. Ao entrar nela. Você será invocado. Pra fazer PVPs. Aqui. Essa é uma área de PVP mesmo. Rola muita luta. Eu até tô offline aqui. Pra não ter problema velho. Porque foda. Mas. Quem quiser. Fiquem à vontade. Pra entrar na Covenant. Eu recomendo. Pra quem gosta de. De porrada velho. O cara morreu com duas. Beleza. Vamos puxar o sino aqui. Tem um item ali. Que a gente não pode deixar pra trás. Também. Na verdade o principal. Aqui ó. O Tempero Simplório. Mais um. Porra. É muito velho. Que tem. Aqui. Outras pedras. Que. Que a gente pode tá diminuindo os atributos exigidos das magias aí. Cadê? Eu sei que tem um cara aqui que. Eu vou dar o rolê por baixo aqui. Pega ele meio que distraído velho. Se eu ficar lá em cima. O cara usa duas. Duas bestas velho. Se fuder rapaz. Aí eu vou ficar. Dou uma volta por trás mesmo. Um já foi. Já foi. Um e voltou o outro. Tenho item. Mais item aqui. Mais Tempero de Simplore. Porra mais. Aí sim hein velho. Vou usar magia também nessa porra mano. Bom. Tem três ali velho. Se vocês tentarem ali no meio ali. Vocês vão ser gancados cara. Eu prefiro chamar o soldado que tá ali. Porque esses anãozinhos é um nojo velho. Pra tá separando eles. Enquanto vocês lutam com ele aqui. Os anãozinhos ficam jogando flecha velho. É uma bosta. Então eu vou pegar um ponto cego aqui. Que os anãozinhos não vão tá me acertando. Flechada. Pra tá lutando com esse cara aqui velho. Esse cara já não é fraco porra. Olha. Eita. Vamos lá PD. Ih. Tomou uma já era meu irmão. Vai tomar outra. Já foi. Agora esses anãozinhos. Esses anãozinhos. Filha da puta demais velho. Desses anão cara. Ah não. Anão. Ele me acertou. Então me acertou. Comendo ou na chibata ali. É. Não dá pra jogar duas flechas. É. Antes dele me atingir. Olha velho. O anão atira mais rápido que eu. Filha da puta. Vamos lá. Aí ó. O anãozinho é bom de servir esses bichos velho. Deve ser. Anão vinking. Mas tem um vinking que não é anão. Tem um monte. Tem um. Um item aqui. É. Mais tempero. Porra. Aí sim hein velho. É. Eu fui invadido. Aqui eu não lutei com o cara. Olha lá. O espírito. Sombrio. O de guardião do sino. Retornou para a casa. Era um mob do jogo. Porque eu não tô online. Vamos pegar aqui. Imolação. É uma magia de piromancer. Vamos ver a utilidade dela. Tá aqui. Piromancia que cria um revestimento de chamas. Fazendo o conjurador. Se incinerar. Caralho. Tipo assim. Ela. Coloca fogo em você mesmo. Para te proteger. E finge humana. E não deu pra ler o nome do outro item. Depois eu coloco pra vocês aí. Vou continuar falando da piromancia. Que ela. Te envolve em chamas. Quem chegar perto de você. Vai ser atingido. Porém. Você também sofre dano. Então. É. Meio que arriscado aí. Deve. Provavelmente. Tem a hora certa. Para eu estar usando essa magia aí. Vamos lá então. Sino de proteção. E o escudo da grande árvore espiritual. Sino da proteção. É. Usada para estar soltando magias de milagre. Tá galera. E. Agora sim. É o motivo da gente ter vindo. Aqui. Espada grande do cavaleiro negro. Que é a Black Knight's Ward. Né. Ela ficou muito bonita cara. Ela ficou linda. Olha. Eu vou mostrar. Essa aqui eu tenho que mostrar né cara. Porra. Não tem. Não dá pra passar no liso né. Olha o tanto que essa espada é bonita gente. O cara. Sei lá velho. É a mesma espada. Mas eu não sei porque. Ela ficou maior. Sei lá. Os. Os ataques aparentemente são os mesmos. Eu estou precisando aumentar um ponto só de inteligência. Para estar usando ela. Eu vou acabar colocando um pontinho de inteligência. Se eu não me engano. Acho que eu tenho 11 ou 10. Não sei de. De inteligência. Eu vou ver ali direitinho. Eu acho que eu vou estar usando essa espada aqui. Vamos. Dar uma estudada. E provavelmente ela é melhor do que a da Greg. Drangleic. Se eu não falar. Tá pera. É bom pra falar o nome de espada velho. Bom. Fizemos a limpeza aqui galera. Pegamos pelo menos o principal da área aqui. Acredito eu. Vocês podem até pulando aqui. Ou. Está simplesmente sentando naquela fogueira lá em cima. E está usando como. Atalho. Tranquilo. Então agora. Vamos fazer o boss. Como a gente pode estar. Pulando de uma fogueira para outra. E me fala aí galera. A respeito daquele phantom. Que ficou para trás. Se eu mato ele. Se ele deixaria algum drop. Alguma coisa. Eu fiquei com dúvidas. Em relação ao phantom. Beleza. Que ficou lá. Que eu coloco no vídeo. Aqui. A legenda no vídeo. Para dar um toque na galera aí. Por enquanto. Eu acredito que está ficando bom cara. Está conseguindo fazer uns trenzinhos bacaninha aqui. Beleza galera. Já tomei um pau velho. Do boss aqui. Na verdade. Foi um pau bem dado mesmo. Mas é. Porra velho. O cara me deu um. E me jogou na lava. Vou colocar a máscara na moeda aqui. Porque eu nem vou virar um humano. Aqui. Espero galera. Está ajudando aí. Está. Complicado. Fazer essa área de Iron Keep aqui. Está foda. Mas. É. Eu sei que provavelmente. Ainda deve ter ficado alguma coisa para trás aí. Mas. Espero estar ajudando a galera. E principalmente os iniciantes aí. Com esse vídeo. Apesar de que o cara tem coisa para cacete aqui né velho. Se ficou alguma coisa para trás aqui. Sempre fica né velho. É foda. Esse trem. Mas deve ser bobagem. Tomara que não. Se ficou né. Vamos lá então. Uma dessa tartaruga. A tartaruga com essa dual caverna velho. É muito bom cara. Agora eu fiquei brabo velho. O bicho me matou. Eu volto. Quando eu morro meu irmão. Eu vou desse jeito aqui também velho. Eu vou. Vou para a guerra. Filha da puta. Tem minha Sousa ali já. Deixa eu pegar minha 23 mil Sousa. Olha. Olha que grandão. Ela já vai cuspir fogo. Ota. Meu Deus do céu. Quase que eu já caí de novo velho. Comecei bem hein velho. Começando bem. Eu ia bater na mão dele aí que eu vi que fiquei com medo de cair ali velho. Mas dá para punir a mão dele. Caralho. De novo velho. Eu vou acabar caindo aí. Que papelão hein PD. Espera aí velho. Estou apanhando. Eita porra. É. Tranquilo. Só está me comendo na porrada né velho. Na hora que eu começo a bater também. Eu vou dar uma na mão dele aqui. Olha lá. Vocês viram. Dá para punir. Toma na unha. Ai. Meu Deus do céu. Ai. Se tinha uma live. Me se tinha uma live. Corre para o outro lado. O bagulho está ficando louco velho. Chega. Chega de boi. Está na hora. Está na hora de o bagulho ficar sério para o seu lado. Vamos lá. Vamos lá. Porra. Vou beber o sangue. Vou beber o sangue. Vamos lá. Calma. Aí. Eita. Rola de novo. Beleza. Vamos bater. Toma aí. Vai tomar quatro agora para você deixar de ser safado. Chifrudo de fogo. Vai lá. Toma outra. Outra na unha. Opa. Não pegou dessa vez. O club. O range dele é muito pequenininho. Mas pega. Da outra vez pegou ali. Deixa eu correr para lá de cá. Vamos lá. Agora você vai tomar no chifre velho. Vem. Cadê? Vai entender. Esse modo suiquei acionado, meu irmão. Está achando o que? Acabou o boi que eu estava dando para você, seu boi de tubo. E aí? Não sabe o que faz, né? Vai, vai. Vai meter mãozada aí. Vai tomar mais porrada para ficar esperto. Outra. 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 Isso, a gente vai estar acendendo mais uma fogueira primordial, velho. Porra, aí sim, hein, velho. Fogueira primordial é a segunda do nosso detonado que a gente vai estar acendendo. Porra, deu trabalho. Esse vídeo não vai ter menos de meia hora. Poeiras de ossos sublime. Beleza, a gente vai estar podendo subir o fásco de estos nosso para mais dois. Quando a gente tomar o estos, a gente vai estar recuperando mais sangue. Aí, e tá aqui a fogueira. Vou virar humano, né, velho. Porra, vai virar humano, vai ter que virar humano, vai deixar a bichinha bonita. Tira essa máscara dela. Mostra a cara. É, 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 é. Pois é. 71 mil souls. Eita, porra, galera, essa parte cansou, mano. Deu canseira. Mas valeu a pena porque ficou, eu, ficou muito bom. Acredito eu que ficou bom, pelo menos, no mínimo, bom o vídeo aí. Mas nada vale sem a opinião da galera aí. Então vamos acender a fogueira aqui primordial acesa. A gente tem que acender mais um bocado aqui no jogo aqui. Se não me engano são mais duas ou três que a gente tem aqui ainda. E é isso aí, galera. Automaticamente eu acender uma fogueira primordial. A gente já vai pra Majula. Não sei pra onde que eu vou. Aqui ainda, provavelmente, eu vou lá pra Silent Hill Dark Souls. Pra aquele lado de lá onde eu liberei a Pairomance. Vou só dar uma olhada aqui. Pra ver como é que fica a espada. Fiquei curioso pra olhar a espada. E é isso aí, galera. Fica por aqui, então, mais um vídeo de Detonado Dark Souls 2. Espero que gostem. Espero ter atendido a expectativa da galera aí. Ou parte dela ter ajudado aí. Vocês principalmente lembrando que os vídeos que são voltados pra iniciantes. E valeu, galera. Conto com o apoio de vocês aí nos comentários. No like do vídeo. E na divulgação do vídeo. Nas redes sociais que vocês têm acesso aí. Se não for inscrito, se inscrevam no canal. E pra dar aquela forcinha de sempre. Então, fui, galera. Valeu. Muito obrigado a todos aí. Por estar me animando a fazer esses vídeos que estão foda. E até mais, galera. Tchau, tchau.